É ele, Alô Nação Nordestina! Alô, meus amigos, baiano, sergipano, alagoano, pernambucano, paraibano, potigualense, piauiense, cearense e maranhense! A todos que curtem o programa do Rodrigo Alvarado Sua Gente, um grande cheiro no seu coração, tá? É ele! Olha, gente, hoje eu vim com a camisa do sexto encontro no nordestino para relembrar, tá? Mas é brincadeira, eu vim aqui com a camisa verde e atrás tem um cromo verde e eu ia ficar todo transparente. Eu vim e estava com essa camisa por baixo, um frio da gota serena saindo de manhã cedo. E estamos aqui na TV Guarajá gravando para você o melhor do forró, brega e vaquejada para você. E a semana passada nós estivemos na Praça do Centro Comercial do Morrinho, também estivemos na Casa do Norte Nére com o professor Michel. E vamos passar um pouquinho de tudo o que aconteceu lá na Praça do Morrinho, também na Casa do Norte Nére com o professor Michel, a partir de agora, da TV Guarajá. E mais outro detalhe, e hoje estamos com um convidado, um cabra do Norte também, Sejipano, Sejipano, mas esse cara faz um trabalho social, social no Lions Club, que é maravilhoso. Inclusive ele hoje, ele hoje, nesse mês de junho, ele é presidente, presidente da Festa da Tainha. O nosso presidente é o Aroldo, nosso amigo Aroldo, também Sejipano. Nossa Senhora, falar em presidência aqui só dá nordestino, né? Só dá cabeça chata aqui, viu? É ele, é o cabra, é ele. Esse programa que tem apoio cultural de pizzaria e esfirraria Pagula, onde você come uma das melhores pizzas do Guarajá e também aquela esfirra deliciosa, com vários sabores e o preço popular. Esfirraria e pizzaria Pagula fica na Praça Mário Covas do Morrinho. Também Milano é restaurante com mais de 30 anos de tradição e qualidade em 4 lojas para melhor lhe atender. E vou bater um papo aqui, primeiramente, com o meu amigo Ayrton, cabra do Norte. A gente diz bom dia, porque o meu programa vai ao ar todo domingo, 11 horas da manhã, mas repete durante a tarde e a noite. Então fique à vontade, fale bom dia, boa noite, boa tarde, meu amigo Ayrton. Prazer imenso estar com você no programa do Rodrigão da Parada. Vamos falar um pouco da Festa da Tainha, né, Ayrton? Com certeza, Rodrigão. Eu quero agradecer o espaço à TV Guarujá, em especial ao Rodrigão da Parada, por conceder ao Lions Club, falar um pouco de Benemerência e essa Festa da Tainha, que está breve a acontecer, a 34ª, né, onde é um sucesso. O povo do Guarujá conhece muito a Baixada Santista, todos os canais de comunicação, agradecer à Baixada Santista, comunicação, jornais de TV, porque abre as portas para nós. Ah, deixa eu falar bonito, cara, está parecendo um presidente mesmo, hein? É ele. Quero agradecer também o meu Arara Azul, meu Arara Azul. Falta pintar esse cabelo aí de azul, hein? Quando é que vai pintar? Não sabe ainda? Quer tinta? Quer que eu compre um suvinil para você? Obrigado. Tá certo, Aito. Aito, são 34 anos de tradição, 34 anos de festa, uma das melhores festas da Baixada Santista, que é a Festa da Tainha, do Lions Club, em Vicente de Carvalho. A gente fala de Vicente de Carvalho, eu falo, porque muita gente tem três Lions Club em Guarujá. Aí a gente fala, eu falo do Vicente de Carvalho, na Festa da Lions Club em Vicente de Carvalho, é o Lions Club Sul, entendeu? Mas eu falo, eu sempre falo, divulgo, como a Festa da Tainha de Vicente de Carvalho. 34 anos, já é um grande sucesso, né? Quantas pessoas, aproximadamente, passam em cada festa, no mês de junho, na Festa da Tainha, Aito? Essa festa aí, hoje, devido ao sucesso, nós temos em torno, mais ou menos, nesses 12 dias, em torno de 8 mil pessoas, mais ou menos, mas quero agradecer ao público que conhece o nosso Guarujáçu, não só em a Festa da Tainha, como os outros eventos que nós ali praticamos, o Fundo Social também da Prefeitura, que é o nosso parceiro, em divulgar nossos trabalhos, né? Que nós temos parceria com eles também, em servir à comunidade carenta. E o sucesso é devido exatamente a vocês, né? Que conhecem, ao público e meio de comunicação, sabendo que tudo ali que é arrecadado, os valores arrecadados, é para arcar parte com a obra social do clube, para manter o clube, nós não praticamos os nossos trabalhos. E depois, a nossa benemerência, né? Com ela, nós temos o nosso banco de óculos, né? Que atendemos hoje, em torno de, mensal, 50 crianças ou pessoas carentes da comunidade, que o Fundo Social levanta essas pessoas, vê a necessidade delas, encaminha para nós, nós ali confeccionamos nossas armações, a nossa lente de grau, de acordo com o que vem prescrito na receita e doada. Mas o sucesso é devido a todo esse conjunto da comunidade, a imprensa, né? E nós, companheiros dos nossos laios, que estamos motivados a todos os trabalhos. É ele. É ele. Fala bem. Daqui a pouco nós vamos falar desse banco de óculos aí também, viu? Mas agora eu quero tocar para você Motocashow, que ele esteve na praça do Centro Comercial do Morrinho, junto com a gente, gravando esse programa, junto com a Associação dos Moradores do Bairro de Morrinho, com apoio da Associação do Nordestino da Elis Santamaro. Solta aí, ô Vinícius. É ele. Quem gostou dá bate-balo, né? É. Obrigado, galera, programa Rodrigão da Parada, para a TV Guarujá, aqui no bairro de Morrinho. Vai convidar agora o Motocashow, né? É, eu vou chamar o Motocashow para cantar o Morrinho aqui. Mas escuta uma coisa, eu estava de olho aqui, nessa botinha sua, cara, uma botinha bonita, rapaz. Obrigado, viu? Cara, é chique demais. Tu não quer trocar? Agora o Morrinho está meio lameado, mas... É a volta que segura os olhos, né? Motocashow, vem aqui, meu irmão. Opa! Vem aqui, Gababó. Esse é o cara. Meu amigo Motocashow, tudo bem com você, Motocashow? É o relento, é o relento, o cãozinho, é o cãozinho do... Cachorrinho do vovô. O cachorrinho do vovô. Vai dizer que ele tinha um cachorro, vendeu três vezes, e o cachorro voltou para casa. Esse cachorro era teu amigo dele. Deu lucro, né? Deu lucro. É. Ele me vendeu três vezes, e o cachorro voltou. E o cachorro voltou. Fora os tatuques que ele pegou para mim. Ixi, finalmente mais pouco. Então, agora vamos ter uma participação especial de relento do forró com o Motocashow, com vocês. Sota aí o som. DJ Július Prozão. Chão, por nós. O cachorrinho do vovô. Vai chamar, Július. Liga lá em casa, para que hoje eu não vou voltar. A hora que do outro eu vou voltar. E já é muito tarde, a chuva desabora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. O elemento do vovó. O cachorrinho do vovô. Hoje eu não tenho horas para voltar para casar. Hoje eu vou daquele que e não quero beber. Hoje eu vou sair para a rua e não sei para morrer. Hoje eu não estou para ninguém, eu só quero você. Inventar uma viagem pra ficar com o Eduardo. Tô morrendo de saudade ou querendo de mim. Vamos! Liga lá em casa, Liga lá em casa, para que hoje eu não vou voltar. Fala que no outro eu não vou voltar. Já é muito tarde, a chuva desabora. Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira. Fala que eu fiquei sentado e que eu estou de fogo e meu carro quebrou. Vou inventar uma viagem pra ficar com o Eduardo. Vou morrendo de saudade e querendo te ver. Só não desliga o celular pra não dar a cara. Sei que vão saber que eu estou na farra. Se alguém ligar, eu não posso atender. Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar. Fala que no hotel eu vou cruzar. É muito tarde, a chuva desabora. Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar. Fala que no hotel eu vou cruzar. é muito tarde, a chuva desabora. Liga lá em casa, ��서 que me en !!! тот que a gente não alguns discutiu. De volta é ele, Rodrigão da parada do seu agente para a TV Guarujá. Olha aí agora, e agora também, TV Guarujá e Guarú TV, uma mistura que está dando certo no Guarujá, hein? Tamo junto, é ele. Apoio Cultural do Baiano Guincho, Apoio Cultural do Baiano Guincho. Eu espero que você não precise de um guincheiro, né? Mas a hora que você precisar, põe na sua agenda o nome desse meu grande amigo, Baiano Guincho, tá? É o Edevan, o 3329-4495, esse é o telefone dele. Anotou aí? Não ainda? Então espera aí. Pegou a caneta? Agora anota o telefone dele. 3329-4495, Baiano Guincho. Pet Pitangueiras, sempre dando a cobertura total aqui no programa do Rodrigão da Parada do seu agente. Lá você tem Taxi Dog, Clínica Veterinária, Banhitosa, Hidratação, Medicamento e fica na rua Cavalheiro Nambi Jafé, 466. E também na rua Mário Ribeiro, número 8610, Pet Pitangueiras. Nilva Bolo Doces e Salgado. Nilva Bolo Doces e Salgado. O telefone dele é 99645-0770. Faça o seu pedido agora. Jornal na Mídia Digital, para você ficar bem informado, toda semana, Jornal na Mídia Digital na banca. Inclusive, nosso amigo aqui do lado tem uma banca peralta, né? Banca Peralta, ali em frente o Extra, o Extra da Demar de Barros. Então, ele fica bem ali todos os dias e tem esse jornal lá também, tá bom? V8 Autopeça. Se você precisar da peça para o seu automóvel, vá hoje mesmo na V8 Autopeça. Se você não achar, faça a sua encomenda, que é traz, o cabo é traz, o cabo é bom, viu? Confiança e qualidade é na V8 Autopeça. Rua Marco Antônio Ogiano, 243 do Morrinho, bem em frente ao cemitério do Morrinho. E Duda Redesign, Duda Redesign, para você cuidando bem da sua beleza, né? É, você sai de lá, você entra linda e sai mais linda ainda. E você também, que é feinha também, entra lá e sai bonita, garanto a você. Duda Redesign, Avenida das da Caça, 181, Jardim, Primavera. Deixa eu só falar mais um pouco. O Ayrton, você falou do banco de óculos. Banco de óculos, fala um pouquinho do banco de óculos. O banco de óculos, a gente sempre, quem tiver um óculos que não use, que não precisa, leva lá, vocês recicam, o que é que faz? A princípio, nós estamos com essa campanha de arrecadação de óculos, com parceria, voltando a palavra, o Fundo Social Municipal do Guarujá. Essa campanha, nós estamos carentes dessa armação, porque em si, o que é caro é a armação. As lentes nós temos, confeccionamos. Mas estamos carentes dessas armações, que vocês, nós temos vários pontos de arrecadação dessa armação, vocês podem nos doar através do Fundo Social Municipal, aqui no centro, através da visitaria Peralta, na Demar de Barros, através do Salão Itamaraty, e também através do supermercado Forte Itapema, na Tiago Ferreira. Então, essa armação, vocês nos trazem para a gente, ou no Fundo Social, ou onde for que seja, levamos essa armação, recondicionamos essa armação, e através de você, é colocada essa lente de grau, de acordo com o que está prescrito, e vocês vão fazer uma grande benemerência, vão fazer uma criança, um jovem, uma pessoa carente, a enxergar esse mundo melhor, que nós precisamos, que cada um de nós nos doamos, e ajudar ou servir o próximo, essa arrecadação de banco de óxido lá e do Guarajá Sul, é exatamente para isso, servir àqueles necessitados. Tá certo, então. Tá certo. Esse programa, que também tem o apoio do supermercado Primavera, que fica na rua dos Miozote, 231 Jardim Primavera, é, onde você compra barato, e qualidade do mercado Primavera. E umas comidas caseiras, também cortinas de mar, cortinas de mar, cortinas de panéis de todos os modelos, é, peciana, madeira, rolon, romana, pisata, coxas, almofada, tecido, e muito mais para você. É, cortinas de mar, fica na rua Mário Ribeiro, número 1080, centro do Guarajá. Potiguá, piso e revestimento, do meu amigo Badaró, Potiguá, é, porcelonato, a pronta entrega, é, preços populares para você, o melhor preço da cidade, na Potiguá, piso e revestimento. Fica na avenida Lídio Matins Correia, número 2110, em frente ao antigo Rechioto. Vamos tocar, não, eu vou mostrar para você agora, nós estivemos na Casa do Norte Nere, com o nosso amigo, é, Michel, Michel, e vamos tocar dois sucessos, uma dança de ritmo, é um trabalho que ele já fez, vamos, ô, 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 Miarara Azul, passe um pouquinho a entrevista que eu fiz com ele, e dois ritmos com você. Vamos lá, para a Casa do Norte Nere, agora, é ele. Programa Rodrigão da Parada e sua agente para a TV Guarujá, hoje estou fazendo a visita aqui, na Casa do Norte Nere, desse cabra bacana, professor Michel, professor Michel, desde, a gente estava comentando até da banda... Sintonia do Forró. Sintonia do Forró, né, você dançou. Cara, você, você, tanto tempo de carreira que você já tem, parece jovem demais, quantos anos você tem? 27. 27 anos? E faz, e dá aula de dança há quanto tempo? Há dois anos. Há dois anos só? Isso. É, então começou tarde também, depois de 25 anos, né, e aprendeu dançando sozinho? Não, eu dançava, antigamente eu dançava em grupos de lamba eróbica, em bandas de forró, até hoje danço até com Montila Comel, e hoje dou aula em academia, centro comunitário, e outros lugares. Você tem na mente a academia que você dá aula? Eu dou aula na GFIT, aqui na Estrada de Pernambuco, dou aula na FLEX, que é na Dom Pedro, dou aula aqui na Bem-Estar, que é do lado da UNAEP, no centro comunitário Márcia Regina e Vicente de Carvalho, e no centro comunitário Professor Carlos aqui, e também dou aula particular também. Na Casa do Norte Nere? Toda terça e quinta, às oito e meia. Você pode vir que será bem-vindo, vamos fazer uma aula, que dançar é a coisa que te faz mais feliz, e quem quer perder uns quilinhos pode vir dançar com a gente. E quanto tempo na Casa do Norte Nere? Em junho estamos completando dois anos de Casa do Norte Nere. E vai fazer uma festaça ou não vai? Claro, e meu aniversário está chegando, será em setembro, vai ser a festa do ano. Estão todos convidados, quem quiser, a porta vai ser aberta para todos. Que legal, eu ia falar de DJ Michel, DJ Michel também é nosso amigo, nosso parceiro, esse é o professor Michel. Professor, me fala mais uma coisa, esse tempo todinho, qual é, com essa galera bacana, galera bonita, alegre pra caramba. Olha só, alegria dessas meninas aqui. Quantos alunos tem aqui, aqui, na Casa do Norte Nere que você dá aula? Ó, terça e quinta, quando tá casa cheia é cinquenta pessoas. Cinquenta pessoas? Isso, quando tá mais ou menos é trinta, vinte pessoas. Que legal, e nós vamos tocar? Elas vêm debaixo de chuva, debaixo de raio, não tem tempo ruim pra elas, hein? Mas eu falei pra amiga minha, cadê ela? A ela aqui, ó, que a mulher, a mulher ela não é preguiçosa, o homem é diferente, o homem é preguiçoso demais. A mulher é guerreira, a mulher é preguiçosa, cara. Se um homem não se cuidar, a mulher vai tomar conta, já tá tomando conta do país, né? Mas vai tomar mais e mais e mais ainda, né? Professor Michel, vamos soltar o som e vamos partir pro programa Rodrigão da Parada e sua gente, pra TV Guarujá. Vamos pôr essa galera pra dançar? Vamos agora. Agora, solta o som, DJ. Vamos pôr essa galera pra dançar? Vamos pôr essa galera pra dançar? Vamos pôr esse música que é Roberto Guarujá. Vamos pôr essa galera pra dançar? Vamos pôr esse música que é Cleo. Vinha, vira, gosto quando tudo fica, sem nada você fica, toda bebendo a linha, cê dá sensacional, tem bola pra geral, da boca, da manuca, dentro da boca e dentro da boca, começa a aprender. Meninas, é pra aterrorizar o peixe do bairro, e vocês vão, você que é bom, vamos lá. Vinha, vira, senta na minha vida, gosto quando tudo fica, toda bebendo a linha, cê dá sensacional, tem bola pra geral, da boca, da manuca, dentro da boca e dentro da boca, começa a aprender. Júlia, pedagoso aqui dentro da boca e dentro da boca, Lectera 3, Rex, venia, vitamame, 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 vitamame e droitamέλos mingos A CIDADE NO BRASIL 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 É ele? De volta? É, rapaz, esse programa que vai ao ar todo domingo, 11 horas da manhã, na Guarul TV e TV Guarujá, tá? Guarul TV e TV Guarujá, uma mistura que deu certo. E esse é o programa Rodrigão da Parada e sua gente, que tem apoio de Brito Materiais de Limpeza. Produtos de limpeza para o seu automóvel e também para a sua casa. Você encontra no Brito Materiais de Limpeza, que fica na rua Dionésio José Lourenço, 149. E Restaurante Nação Nordestina, Restaurante Nação Nordestina, onde você come uma das melhores comidas nordestinas do Guarujá. Galo, galinha, baião de dois, mocotó, caldo de feijão, caldo verde, sarapatel, buchada, codorna, carne seca, carne de sol e muito mais para você. Alameda das Margaridas, 771, no Santo Antônio, Guarujá, São Paulo. E doceria Favo de Mel, estamos sorteando um bolo para o aniversário dessa semana da doceria Favo de Mel. E a doceria Favo de Mel, que fica agora na Alameda das Margaridas, 181. Também Restaurante e Lanchonete Nova Operação, onde você come, servimos lanche e suco, variedades de bebida e aquele almoço caseiro, todos os dias, na hora do almoço, tá bom? E fica na Rua Dionísio José Lourenço, número 150, ao lado do Brito Materiais de Limpeza. E Cantina Nordestina do meu amigo Marcão. É, você também saboreia uma das melhores comidas nordestinas da Baixada Santista. Cantina Nordestina, Rua das Orquídeas, número 301. E pizzaria do Alemão lá no Ferbote, é, onde todos, final de semana, todo sábado, tem o melhor do forró, além daquela deliciosa pizza e muito mais para você. Tem o vídeo aqui lá também, tá? CECLAG, CECLAG, Sindicato dos Funcionários de Prédio e Condomínio do Guarujá e Bertioga. Também, JN Madeiras e Ferragem, JN Madeiras e Ferragem, é, tudo isso e muito mais você encontra na JN Madeiras e Ferragem. E Ferragem, JN Madeiras e Ferragem, é, no, no site, né, site www.jnmadeiraseferragem.com.br. Meu amigo Aito, e essa festa vai estourar, esse 34 festa, 34ª festa da Tainha, uma das melhores, cara do Brasil, né? A gente não conhece outro, conhece outro, Aito? Temos sim, nós temos a pioneira, que é o Lyos Bertioga, ali também é sucesso, que é o nosso, o trabalho dele é o nosso, e aqui no Guarujá, no Brasil e no mundo, e aí todos nós somos iguais, somos todos companheiros leões para servir. E é sucesso também, com certeza, eles, após a nossa, a sequência é a deles, Lyos Bertioga. É, mas só, mas só corrigindo, eu quis dizer também do Lyos, né? A festa da Tainha do Lyos, não existe outros, outros clubes que façam nenhuma festa igual ao Lyos Club, né? Olha, nós fazemos de coração, nós colocamos as mãos ali, cada um faz a sua parte e o sucesso é total. É muito bom, muito saber que nós estamos servindo o próximo. E vocês, público, vocês que fazem o nosso sucesso, nós estamos ali de porta aberta e coração para servir a vocês. E através de vocês faremos toda a felicidade das pessoas que ali prestigiam. E então é a 34ª festa da Tainha, né? O custo dessa Tainha, que vem na bandeja, vem a caneca, vem um vinho, né? Vem uma poção de arroz, vem a própria Tainha, vem o molho a vinagrete, atende até 3 adultos, 3 pessoas para consumir. E além delas, nós temos umas poções também de isca de peixe, camarão, frita, tanto. Ovas, né? Parte, ovas também, ovas, exatamente. Com esse convite te dá direito a uma caneca de porcelana com 300ml de vinho, a sua escolha, branco ou seco. Além disso também, 50% de desconto no Aquamundi aqui no Guarujá, na Praia da Enseada. No convite para ir no Alquamundo, né? Ok, consta no convite. É isso aí. E só lembrando, eu vou estar lá para servir você também, viu? Hoje eu já faço parte também do Lions Club, convidado pelo meu amigo... Josias? Josias Cândido de Oliveira, é, Josias. Um grande abraço para o meu padrinho, Josias Cândido de Oliveira, tá bom? E nosso amigo também está aqui, também, o marcando presença, nosso amigo... Benedito. Benedito de Araújo. Guimarães. Guimarães. Dito Guimarães. Dito Guimarães, é o cabra. Cabra do Norte. Ô, 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 miarara azul. Miarara azul, eu falo sempre que todo mundo, o Silvio Santo, tem o sombra. É o sombra? Não, o lombarde. Quem tem o sombra é o ratinho. Eu tenho aqui o marara azul, que é um animal que está em extinção, entendeu? E estou adotando essa ararinha aqui com muito carinho, né, miarara azul? Deixe de falar, miararinha. Nós vamos para o intervalo comercial. Aí, na sequência, você já venha no Morrinho, na festa do Morrinho, com o garoto assanhado, tá bom? É ele? É ele. Nós voltamos já. Alô, minha gente. Quero lhe convidar para fazer parte da família nordestina. É fácil, é prático e você não paga nada por isso. Associação do Nordestino da Ilha de Santo Amário. Aqui nós fazemos a diferença. Você funcionário de prédios e condomínios, venha conhecer o CECLAG, que oferece a você e aos seus dependentes benefícios e convênios com dentista, clínico geral, pediatra, advogado, oftalmologista, curso de informática, curso de pintura, além de descontos em academia e salão de beleza. Venha nos conhecer neste novo momento para a categoria. CECLAG, sempre na luta. Rua Cavalheiro, Namijafé, 274. Telefone, 3344-9000. Salão de beleza sem fronteiras, o salão da sua família. Trabalhamos com cortes infantis, masculinos e femininos. Todo tipo de tratamento para você, mulher, ficar mais bonita. Contamos também com serviço de manicure e pedicure, além de tratamentos faciais, corporais e podologia. Atendimento diferenciado para crianças. Para sua comodidade, temos Wi-Fi. Venha nos conhecer, Avenida Santos Dumont, 945, ao lado da TV Itapema. Telefone, 3342-5196. Salão de beleza sem fronteiras. Milani Restaurante, 30 anos de tradição e qualidade. Oferece a você a melhor comida caseira do Guarujá. Com mais de 20 tipos de saladas e mais de 30 tipos de pratos quentes. Comida por quilo ou self-service. Atendemos empresas, hotéis e muito mais. Milani Restaurante está em 4 endereços para melhor atendê-los. Mais informações no site www.milani-restaurante.com.br Milani Restaurante, 30 anos de tradição e qualidade. É ele de volta com a nossa programação. Esse programa que tem o apoio cultural de Milani Restaurante, eu já falei, né? Com mais de 30 anos de tradição e qualidade. Mas não custa falar mais porque é Milani Restaurante, tem mais de 30 anos. Acho que é 35 anos na realidade, cara. Se vindo você. É isso aí. Também Brasinha Restaurante, almoço por quilo. Por quilo com churrasco. Fica na Avenida Presidente Kennedy, esquina com a Praça do Trevo, em Santa Rosa. E Ponto do Bacalhau. Ponto do Bacalhau, onde você saboreia um dos melhores bolinhos de bacalhau da Baixada Santista. É no Ponto do Bacalhau, na Avenida de Mar de Barros, 2344. E Contatos Moda. Moda feminino, masculino, roupa, tênis, chinelo. Roupa também assim para a buchudinha, assim que nem eu. Tem tudo isso e muito mais na Contatos Moda, no Morrinho e na Santa Rosa. E Drogaria Santo Otônio, medicamento, perfumaria a preço populares. Drogaria Santo Otônio. E lá também ele tem o disque entrega na Drogaria Santo Otônio. O telefone é 3384-1970. 3384-1970. E fica na Alameda das Margaridas, 295, Santo Otônio, Guarujá, São Paulo. E Zastrais. Zastrais, enrolamento de motores, venda, conceito e instalação de bomba d'água, bomba submisso, filtro de piscina, furadeira, maquita e VAP. Zastrais fica na Avenida Ademar de Barros. Número 518, Santo Otônio, Guarujá, São Paulo. Deixa eu chamar a atenção de você também para o YouTube do Rodrigão da Parada. Todo esse programa a gente coloca, colocamos no YouTube também. É só você ir lá no YouTube e colocar Programa Rodrigão da Parada. Você vai ver vários vídeos, vários clips. E tem um que está estourado de sucesso que se chama Os Campeões da Vaquejada. Você pode ir lá, coloca Rodrigão da Parada, Campeões da Vaquejada. Entendeu? E você vai ver um clipe bem bacana com mais de 250 mil visualizações. Tá bom? Eu vou chamar agora aqui o Magu Lima. Ele que esteve comigo também na Praça do Centro Comercial do Morrinho. Do Morrinho. Com apoio cultural da Associação dos Moradores do bairro de Morrinho. E também a Associação do Nadecino da Ilha de Santamaro. Na sequência tem comercial, né, Minharara? Na sequência dá um comercialzinho. Volta comercial. A gente volta para finalizar com o nosso amigo Ayrton do Laios Clube. Esse cara bacana. É ele? É ele! No palco da Praça do Centro Comercial aqui do Morrinhos 2. Em frente, a Associação dos Moradores do bairro de Morrinhos. É isso mesmo. Meu amigo Sul de Explosão. Estamos aqui com a... E meu amigo Maguila. Cabo a bota da gota serena. Cabo a bota. Cabo a bruto. Maguila. Grande. Obrigado pelo apoio. Obrigado aí por você participar em mais uma programação do Rodrigo da Parada. Só gente. A gente tá atopetada. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos arrepiar agora aqui. Vamos. Vera Silva. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir por você. Seu favor. E em contato pra show. 988-6261. E 988-47. 67-64. Gravando. É só ligar pra nós. Tudo bem. Julie, vem pra cá. Julie. Julie. A volta da June da banda, né? A volta da June. Ah, é lembrando a volta da June. A primeira vez se apresenta? Não, não, não. Não. Agora, depois da volta. Depois da volta, o retorno da primeira vez. É isso aí, Julie. Julie, Vera Silva e Maglima. No programa Rodrigo da Parada pra TV Guarujá. Aqui, solta o som DJ com vocês. Maglima e sua gente. Como é? Sim, eu vou salvar. Um, eu vou... Um, eu vou... Um, eu vou que... Um, eu vou... Um, eu vou... Um, eu vou... Um, eu vou ter as... Quando eu vou, a vida sempre voltando Agora você me ligou, me chamou de mensagem Se não liga, feia, liga Mas esperei a sua criação Na verdade é que a noite forçada Te contato até em meus corações Você pede em Jesus O seu corpo entrou em meu corpo Em meu corpo, o teu corpo O gosto do pé O cheiro da rosa O mesmo fato do meu corpo inteiro Os seus dedos arrecando em meu cabelo Ai, 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 ai Pensei que se eu fosse embora Eu não te vi resposta Mas quando o meu é bom, a velha sempre volta O que é isso, menino? Você veio pro céu O nosso romance vai Além do meu corpo de noção Pensei que se eu fosse embora Eu não te vi resposta Mas quando o meu é bom, a velha sempre volta E dia, que eu me ligou Você veio pro céu O nosso romance vai Além do meu corpo de noção Eu não te vi resposta Eu não te vi resposta Mas quando o meu é bom 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 A velha sempre volta Quando o meu é bom A velha sempre volta Eu não te vi resposta Eu não me liguei Eu não me liguei Eu não me liguei Mas entrei a sua reação Na verdade é que a noite passada Não se importa Com nada É meu coração Quando o meu é bom Quando o meu é bom Eu encontro O seu corpo é dentro E meu corpo é dentro Meu corpo é dentro E meu corpo é dentro O gosto do meu Do cheiro da nossa Ai, ai, ai Ou, ou, ou Ou, ou Ou as vezes por mim Eu compro em meu corpo O seu corpo é dentro O seu corpo é dentro O meu, mas eu prometo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Pensei que se eu fosse embora Eu não tive resposta Mas quando o meu é bom, a velha sempre volta Fica isso, menino, o seu filho do céu E o meu povo se vê um caminho O meu de Markel, desde que foi embora Eu não te vi fazer Mas quando o meu é bom, a velha sempre volta Fica isso, menino, você me 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 volta Aparecerão um sinal, amigas E eu me volta Mas quando o meu é bom Quando o meu é bom Quando o meu é bom A velha sempre volta Fica isso, menino, você me volta O meu é bom Fica isso, menino, você me volta Restaurante e churrascaria Brasinha Servimos almoço com churrasco Selfie serve à vontade Porções de petisco Alacarte Torre de Chups Cerveja gelada E música ao vivo Venha comemorar o seu aniversário conosco E ganhe um brinque especial Restaurante e churrascaria Brasinha Fica na Avenida Presidente Kennedy Esquina com a Praça do Trevo, Santa Rosa Entre em contato 33716623 Restaurante e churrascaria Brasinha Pizzaria do Alemão Pizzaria do Alemão Todo dia almoço com um grande buffet E a noite aquela deliciosa pizza Com o melhor do vídeo que pra você Na Pizzaria do Alemão Toda terça e sábado tem o melhor do forró ao vivo Pizzaria do Alemão Fica na Praça Nações Unidas 31 Ferreboot Para você que está construindo Ou reformando sua casa Potiguar Pisos e Revestimentos Tem grande variedade de pisos e azulejos Com o melhor preço da região Potiguar Pisos e Revestimentos Fica na Avenida Lídio Martins Correia 2110 Guarujá Potiguar Pisos e Revestimentos JN Madeira e Ferragens Tudo que o marceneiro precisa Você encontra na JN Trabalhamos com a Linha MDF E também a Linha Completa Macista e Duratex Faça seu plano de corte Temos corte com precisão E a entrega no Guarujá É gratuita JN Madeiras e Ferragens Em dois endereços Para melhor atender Avenida Demar de Barros Número 1136 Jardim Primavera E também na Avenida 19 de Maio Número 925 Jardim Albatroz Em Bertioga Outras informações Pelo site JNMadeiraEferragens.com.br Telefone 3355 2877 E 3383 2403 JN Madeira E Ferragens É ele? Viu aí? É rapaz Cantina Nordestina Rua das Oquilhas Jardim Primavera O telefone é 1102 Não 3329 1102 E salão de beleza Sem fronteira E doceria Favo de Mel Ayrton Até para finalizar O nosso programa Com chave de ouro Vamos falar um pouquinho mais Dessa festa Da Tainha 34ª festa Da Tainha Rodrigão na Parada Pelo menos todo domingo Eu vou estar lá Servindo você Tá bom? Todo domingo A gente vai Fazendo um leiradinho Umas trocas Para ver Porque todo mundo Tem seus compromissos Não é Ayrton? Mas o Laio's Club Também precisa da gente E se você também Quiser fazer uma parceria Ser voluntário Também do Laio's Club Entre em contato Com o Laio's Club Com o Ayrton Comigo Entendeu? E vamos ajudar também O Laio's Club Nessa caminhada E Ayrton O Laio's Club Que faz essa festa Beneficiente E também Eles tem O banco de óculos Que a gente já falou O banco de fraldas E também a cadeira de roda Que é um estouro De sucesso Já no Laio's Club Cadeira de banho Fala um pouquinho Você que é um Diretor social Do Laio's Club E hoje também Que ele é O presidente Da Festa da Tainha Desse ano de 2016 No Laio's Club Em Vicente Carvalho O trabalho Benemerente nosso Beneficiente São infinidades São várias Pessoas que nos procura Ele não discrimina Às vezes O que é A necessidade dela Um amigo Um colega Mas é levado Para a nossa diretoria E ali analisado E feito essa benemerência Essa doação Não discriminando Coro e religião E valores Nada Ali é praticado A nossa reunião E doado Fazendo essa doação Mas graças a Deus O trabalho é sucesso E também Voltando a tecla A vocês Rodrigão da Parada TV Guarujá E voltando Na Festa da Tainha São na sexta Sábado e domingo Sexta e sábado A partir das 20h O domingo é almoço A partir do meu dia Todos os dias Com música ao vivo E a benemerência A benemerência lá É enorme É enorme Nós temos como ele falou A cadeira A doação de cadeira de rodas Banco de fralda geriátrica Banco de fralda de bebês O nosso querido forte Que é o carro chefe É o banco de óculos Isso aí é muito grande Grandioso esse trabalho O Ayrton E você Toda quinta-feira Que vocês Fazem a doação Dos óculos Quantas pessoas Vocês atendem Lá e os clubes Atendem No óculos Ou doando Nessa doação Essa doação Nós temos em torno Mensal De 50 óculos Mas tem um Procedimento Para você conseguir Esse óculos Você procura O nosso fundo social Da prefeitura Municipal Ali ele analisa Sua situação A sua carência Através de lá Essa pesquisa feita Através de lá Eles encaminham Para o nosso Laios Ali na Avenida Vicente Cavalho 275 Jardim do Espanada Atrás da Rua do Bombeiro A entrada Ali mais ou menos Em frente ao local frio Ali no nosso Laios Você escolhe a armação De acordo com o seu gosto Essa armação E Pegamos a receita Essa receita É importante Que não esteja vencida Tem um prazo máximo De 8 meses Essa receita E caminhamos Para o oftalmico Analisar E confeccionar Essa receita De acordo Com a necessidade Dela E a Banca Peralta Fica onde? A Banca Peralta É o comércio Do meu amigo Ayrton Fica onde? A revistaria Peralta Fica na Avenida Ademar de Barros Com a Prefeitura Domingos de Sousa De frente Para o Shopping Zenital Ao lado do Mercado Extra E Fiat É bruto Cabra Ayrton Eu quero desejar Muita sorte Nessa 30ª Festa Da Tainha Para todos nós Leoninos E que seja Mais um sucesso E com certeza Será um grande sucesso Mais um grande sucesso Essa 30ª Festa Da Tainha Fale para mim É Quatro finais de semana Do mês de junho É Sexta Sábado A partir das 8h da noite Né? Ok E no domingo A partir do meio-dia No almoço Não é isso mesmo? Ok Eu quero agradecer a você Rodrigão A TV Guarujá Tá? Em nome do meu presidente João Arodo Que é o nosso presidente do Lais Que me deu essa responsabilidade De divulgar o nosso clube Por essa oportunidade E mais uma vez Agradecer esse momento Que estamos aqui a público Que você venha nos servir o Lais Venha nos ajudar Qualquer evento do Lais O que vocês praticarem ali Qualquer doação Que vocês fizerem Saiba que não é minha Não é de qualquer companheiro ali Do nosso Lais Nem do Rodrigão É sim da comunidade carente Muito obrigado É ele Tá certo É esse Nosso amigo Ayrto Presidente Da Festa da Tainha Nesse ano Estamos lá Com fé em Deus Vai ser mais um grande sucesso Minha Arara Azul Para finalizar esse programa Eu coloquei Maglima Ou foi Montila Comel Acho que foi Maglima, né? Não Foi Montila Comel? Foi Montila Comel? Já chamou Maglima Então nós vamos chamar agora Maglima Pode ser? Já chamou Maglima? Então vamos colocar Montila Comel Para finalizar o nosso programa Vamos lá para a Praça do Centro Comercial do Morrinho E mais um grande sucesso Que a gente fez um sucesso Graças a Deus Uma repercussão maravilhosa Foi essa festa que nós fizemos lá Na Praça do Centro Comercial do Morrinho Agradecer todos os diretores da Associação dos Moradores do Bairro de Morrinho E o Bairro de Morrinho Onde eu vivo lá há 28 anos Junto com toda a minha família Que minha família se cresceu Nasceram e se cresceram lá Claro que nasceram no hospital Não é que vai ter Cabai Sarrista que vai falando Nasceu no hospital Nasceu no hospital É ele E finalizar o programa com chave de ouro Com vocês Montila Comel Na Praça do Maricova Na Praça No Centro Comercial do Morrinho E eu fico por aqui Fiquem com Deus E até a próxima semana Se Deus quiser Espero vocês No Lions Club A partir do dia 3 De junho É ele Valeu aí, Arthur Ele De volta no palco aqui Nos palcos aqui Em frente da Associação do Bairro de Morrinhos Do Bairro de Morrinhos Do Bairro de Morrinhos Do Bairro de Morrinhos E aí, Arthur E aí, Arthur E aí, que nome diferente, né, cara E aí, e aí, e aí Olha, gente Tô aqui Com muita honra Muito prazer Com Montila Comel Montila Comel Já vem de Forró Tropical Deus ama o forró Então Bom de navegada Não é verdade? Ave Maria E aí, cara Mas nunca abandonaram o Rodrigão da Parada Sempre junto com o Rodrigão da Parada Agradeço demais E agora Um novo sucesso Estourado na Baixada Santista A Deusa do Forró A Deusa do Forró Fala em contato pra show 3329 1102 988 48 1516 Uhul 92013274 92013274 E agora E agora com vocês Cássio no Secado Deus amou Na voz E Gabriel Nascimento com vocês Cantilha E agora com vocês Com a sede 1-0 3-0 5-0 5-0 5-0 3-0 5-0 6-0 6-0 6-0 7-0 5-0 6-0 5-0 6-0 6-0 7-0 7-0 6-0 Mas é só fazer pra não viver sozinho O seu coração é que cura o teu cara que sorriu Eu conheço o que eu sou até ela chorando E se lá dizendo que o que eu estou fazendo Quando você lamentou o teu filho que a noite se pergou Aquele orgulho falou mais alto que a paixão E você nega até a morte de não Se não me ama e quem não quer vai voltar Ai, mas que eu cheguei lá Nunca fez isso em mim Ou vai voltar comigo Sempre mais não penso Sei que está por namorar Mas a carne é dada e ela está vindo do lado Só que eu sei que a carne é dada e ela está vindo do lado E quer voltar comigo Acho que é assim Sempre está tendo a minha alma Mas a carne é dada e ela está vindo do lado E você nega até a morte de não Vou me falar que você tá me namorando Mas o teu passado é grande pra não ficar sózinho Fundo o seu coração pode curar o teu cara que sorriu Eu também sei que eu sei até eu tô chamando Em cima do céu, Deus me encheu com o céu Com doce meu amor, o que vai ser e me perguntei A tua paz é o orgulho, a loja faz barrigar cachorros E eu sou pega a bola aqui E não tem a brinqueira que eu não vou cagar Saiba que eu sei até eu tô chamando Vou até a vontade, mas não é assim Sei que está na hora, mas a caridade não está no meu lado Sei que está na hora, mas a caridade não está no meu lado Não tem a brinqueira que eu sei até eu tô chamando Não tem a brinqueira que eu sou chamando Dente dele, chatechame, eu me escoxão Obrigado, camarada Você vai agarrar, os da gente não está com a brinca da sangue Deste lugar, eu deixe de uma batida, eu vou para as colgadas Joga um pisando assim, mais sucesso Música Música Sobre a luz, alunas, estrelas E deixar acontecer Fazer valer Sentir o seu calor Fazendo amor Fazendo amor Só leve o seu Deixa acontecer Fazendo amor Fazendo amor Só leve o seu Deixa acontecer Fazendo amor O ventila, cobel Avenida que te faz o meu desenho Música 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 Música